Pesa de vacina, vacinação, Wesley Safadão e a Tiane Dantas, a esposa dele, e mais seis pessoas, seis e assim, mais seis pessoas. O que aconteceu com essas seis, sete, oito pessoas? Elas foram acusadas pela polícia civil, a gente até contou essa história, vacinação irregular. Elas furaram fila, elas tomaram vacina antes da hora, Wesley chorou e xingou quem aplicou. O que aconteceu? São casos diferentes, vamos lá, vou contar pra vocês. O Safadão e a Tiane, eles foram indiciados, né, então o cantor cearense e a mulher dele, e essas outras seis pessoas que fazem parte da equipe, inclusive uma produtora, foram indiciados nesta quarta-feira pela polícia civil do Ceará por irregularidades na vacinação. E que irregularidades foram essas? Eu vou detalhar tudo pra vocês. O inquérito, ele foi enviado já pro tribunal de justiça, coisa tá séria. O que que eles vão responder? Crimes, gente, pelos crimes de peculato e infração de medida sanitária. Esse é um minuto. Peculato, que quer dizer isso? Quando você peca. Me fala pra mulata. Entendi. Entendeu? O próprio nome já diz peca. É desvio, gente, é uma corrupção, entendeu? Fizeram errado, trapacearam. Mas o outro serve também. É um pecado. Eu tenho que concordar. E aí você fala assim, mas isso aí é crime, isso da cadeia, né? As penas dos dois somados, o peculato lá e tal, e da medida sanitária que foi quebrada, podem chegar a 13 anos de prisão. A produtora do Safadão, a Sabrina Tavares, ela foi indiciada, o caso dela é única e diferente, que ela foi indiciada apenas pelo crime de infração de medida sanitária. Ela tá um pouquinho mais inocente na história. Vamos relembrar o caso. Ela e o Safadão, ó, vamos relembrar, a Tiana e Dantas, ela furou a fila da vacina contra a Covid. Isso aconteceu em 8 de julho de 2021, exatamente. Ela tinha 30 anos e na época o calendário municipal de vacinação previa aplicação em pessoas com 32 anos ou mais. Nossa, ela tivesse esperado um pouquinho, né? É, pouca coisa. Já o Safadão e a produtora, a Sabrina Tavares, eles estavam agendados pra serem vacinados no mesmo dia, só que no centro de eventos do Ceará. E eles foram pra outro posto de vacinação, eles foram pra um posto em um shopping. E aí a investigação apurou o quê? Se eles foram pro shopping, como forma de escolher o tipo de vacina. Eita! Porque uma tava sendo aplicada num posto, uma marca, e em outra, no shopping, de outra fabricante. E por acaso, assim, essa investigação também achou que pessoas envolvidas ali no sistema de vacinação, na Secretaria de Saúde local, elas facilitaram alguma coisa nesse sentido? É, não podia ter falado não. É, elas são obrigadas ali a seguir as regras da cidade, do Estado, certo? O que que aconteceu nesse caso? Então, a Polícia Civil, ela apurou que três pessoas, três servidores públicos foram os responsáveis, e esses servidores tiveram apoio de outras duas pessoas que não atuavam no governo municipal. A Polícia Civil, gente, ela enviou... Todo jeitinho, né? O jeitinho. A Polícia Civil, ela enviou uma nota, eu vou até ler trecho dessa nota aqui, que diz assim, ó. Ficou caracterizado que a vacinação das três pessoas investigadas decorreu de um prévio ajuste entre elas. Então, uma pessoa próxima ao cantor e uma outra pessoa, que por sua vez possuía contato com os três servidores públicos ali, combinaram, e aí isso descarta, de acordo com a nota, a hipótese de coincidência despropositada, de falha, né? A título de culpa das pessoas que trabalhavam no local. A nota diz ainda também que os três servidores teriam agido de maneira voluntária e deliberada, sem qualquer tipo de ciência, autorização ou conivência por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Ou seja, nem sabia. Não sabia, exatamente. As investigações... A secretaria não sabia, não que os funcionários não soubessem, né? Não, a secretaria não sabia. A secretaria não sabia. Tinha secretário ali envolvido nesse esqueminha de... Tinha servidor público, né? Mas não era algo que partiu da Secretaria Municipal de Saúde. Exatamente. As investigações, elas duraram dois meses, foram ouvidas 19 pessoas. Todos eles deram depoimento. O Wesley, a gente chegou a noticiar aqui quando isso aconteceu. O Wesley, a produtora Sabrina, junto com o advogado, deram depoimento no dia 15 de setembro. A Tiana, alguns dias depois, no dia 21 de setembro, também deu depoimento. E com base nesses depoimentos, a polícia também descartou a existência de pagamento. Nossa, e ninguém recebeu propina ali pra fazer isso daí. A hipótese, então, é que eles tenham feito isso em troca de favores pessoais. De amizade, de favorecimento... Ah, é um artista, então vamos fazer porque é artista. Ficar uma foto ali, né? Exatamente. Aí fica a pergunta, assim, também, porque a gente falou que eles foram indiciados. O que acontece quando uma pessoa é indiciada? Significa que uma pessoa que estava sendo investigada, ela passa agora a condição de indiciada. O que isso significa? Quando o inquérito policial já aponta que existem um ou mais indícios de que a pessoa investigada realmente cometeu um crime. Então, ela passa a ser indiciada. Vira um processo mesmo contra ela, entendeu? E aí, nessa nova fase agora, ela tem de salvaguarda todos os direitos, garantias de quem é acusado em um processo por um suposto crime. Então, tem agora o direito de defesa, né? A investigação ocorre... Essa investigação ocorre paralela também a uma investigação do Ministério Público. Os três servidores públicos são investigados pelo Ministério Público do Ceará. Ele ouviu 11 pessoas dos dias 12 até os dias 18 de agosto. E entre os inquiridos aí da investigação do Ministério Público estão também o cantor, a esposa e a produtora e os servidores públicos. Aí, na época, o Ministério Público informou que as investigações sobre o caso continuam em andamento e que o prazo de conclusão de um processo, assim, é de cerca de 90 dias. Então, ainda... Ainda tem tempo ali para eles investigarem. Isso de acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público. Como é que se posicionou, no caso, o Wesley e a Tiane nessa história? Eles negam algum... Negam. Eles negam qualquer irregularidade. Na época, eles negaram qualquer irregularidade. Disseram que ela havia recebido as vacinas da Xepa. Xepa é o que ficou... Quando sobrava algumas doses de imunizante ali do dia e eles liberavam, então, essa vacinação para essas pessoas. O problema é que a gente contou, na época, também, que lá em Fortaleza não existia Xepa. Diferente de algumas cidades, Fortaleza não tem Xepa, na verdade. Então, caiu essa história. Ela negou essa versão e disse que não havia dose de aplicação de Xepa, principalmente no horário, no dia que eles foram imunizados ali, que isso não aconteceu. E aí, quando eles voltaram a ser procurados, então, aí eles não quiseram mais se manifestar sobre o assunto. Agora, cabe aos advogados cuidarem disso. A produtora também não respondeu aos questionamentos, a Sabrina Tavares. E aí, se você está se perguntando aí como é que está o processo de vacinação em Fortaleza, por que que isso aconteceu, por lá, os moradores, como é que funciona? Eles têm que se cadastrar em uma plataforma, semelhante ao que acontece aqui também, para receberem essa imunização. E aí, o dia e o horário são agendados ali, comunicados pela Prefeitura. E só quem está agendado é que pode se vacinar em determinado dia. Tem as exceções, né? Se você tiver mais de 30 anos ou faltou a vacinação por estar doente, se tiver mais de 30 anos e tiver faltado por estar doente ou por ter sido vacinado contra a gripe, mediante a comprovação. E se ainda estiver no limite do prazo para receber a segunda dose da AstraZeneca. Isso é o caso da AstraZeneca, né? Isso, exatamente. Isso lá em Fortaleza, tá, gente? Isso lá em Fortaleza, exatamente. É o que acontece aqui. Isso só para justificar, para você entender, que nesse processo aí, não existe a possibilidade deles simplesmente irem até um posto para receber a vacina. Não existe essa dose extra, essa dose de chefa. Ficou claro o que aconteceu. O artista que queria ir se vacinar com determinada vacina, não queria ir para lugar. Escolheu o posto. A mulher do artista que estava junto, que é a influência, que estava lá. E aí, pode não existir chefa, mas tem o tal do faltoso e aí sobra alguma vacina. Ah, vem aqui, toma. O servidor público imaginou, não, isso aqui não tem como ninguém controlar, não dá para saber e tal. E que bom que aconteceu isso da polícia investigar, o poder público ir atrás e dizer o que acontece quando se faz isso, porque mostra que ninguém está acima de ninguém, ninguém pode ter privilégio na vacinação. Tem que seguir um cronograma real ali e não importa quem você seja, se você é rico, se você é pobre, se você é famoso, se você não é, é o direito de igualdade previsto a cada brasileiro. Que bom que aconteceu isso daí, porque vai deixar muito mais gente agora esperta em relação a isso, que não é uma brincadeira, que não dá para levar jeitinho brasileiro e que não é porque você é famoso que você tem mais direito que outra pessoa. É óbvio que não vai ser preso, aliás, seria com a quantidade de problemas que a justiça brasileira tem, é óbvio que seria também uma injustiça prender por 13 anos o Wesley ou a esposa ou qualquer pessoa ali. Mas tem muitas benfeitorias pela comunidade que eles podem fazer. Dá para se transformar isso em benfeitorias para a comunidade e aí a justiça pode naturalmente colocar o pontinho final nessa história, viu? Parabéns a justiça por fazer isso, eu tenho certeza que o Wesley, a família, os amigos jamais vão pensar em fazer isso novamente. É isso aí. E os servidores também, né? Que se achavam que podiam controlar de alguma forma as doses da vacina. Todo mundo tem que ser punido, todo mundo tem que ser punido.